Bom, então, retomando novamente a questão que eu tinha já vindo a referir na minha primeira apresentação, tenho a honra de ter com as pessoas que eu acho que é o paradigma daquilo que eu tinha me referido, é o Carlos Arthur, que é uma pessoa bastante ligada à advocacia, e eles falarão depois do currículo dele, mas para a comunidade, o João Vinagre, que é uma pessoa também ligada à área criativa, que também tem no sangue as dúvidas, as tais dúvidas e questões que nós precisamos ter para avançar, o mundo não avança sem dúvidas e sem questões, e hoje o problema é que as pessoas estão cheias de certeza, e é contra essas certezas que nós hoje estamos aqui para dizer que o conhecimento faz-se da dúvida, faz-se do questionamento, e faz-se da incerteza, e não dá a violência teórica de alguém que tira um doutoramento e que acha que consegue explicar o mundo, ao longo da sua vida toda, com o último doutoramento que fez há 40 anos. Bom, portanto eu passaria à palavra para começar ao João Vinagre, o João Vinagre é professor da Universidade, melhor que ele, que já se conhece há vários anos, falará dele um tempo melhor do que ele. Portanto, João, estou bem. Obrigado, só que ia apresentar pelo antes, eu já vou apresentar-lhe o fórum. Eu sempre trabalhei na área de design visual, era assim que se chamava inicialmente, e depois mais tarde apercebí-me que com o design visual se podia influenciar as pessoas. Nós podemos enganar as pessoas com a verdade, e não é só através de leis, não é só através da forma como falamos, mas também como mostramos as coisas. Nós mostramos as coisas de uma forma amigável, harmoniosa, e a pessoa olha para aquilo e não se sente em perigo. E foi aquilo que eu, a dada altura, comecei a reparar. Quando eu comecei a trabalhar em agências de comunicação, eu descobri que pessoas pegavam numa verdade, apresentavam-na de uma certa maneira, e depois nós tínhamos que a desenhar, de tal modo bonita e harmoniosa, que as pessoas acreditavam naquilo. Só que elas acreditavam e interpretavam de uma maneira errada. Isto é, havia uma indução, a partir de uma informação, uma indução de que a pessoa iria transferir o seu poder para aquela informação, porque aquela informação é que era a verdade. Como a pessoa não sabia pensar sobre o assunto, não tem espírito crítico, a forma como as empresas apresentam todo esse trabalho faz com que a pessoa seja induzida a dinheiro. E o design visual, pensava eu que era só fazer desenhos no ecrã, a dada altura percebi paraquê é que estavam a usar o meu trabalho e o dos meus colegas, e paraquê é que servia. Era uma forma de induzir noutras ideias. E é isto que agora vou falar um pouco na minha apresentação e também de outras coisas. Vou agora então levantar, porque vou pedir então que me enquadrem nisso. Vai, favor. Irons. Irons. Vamos láонец-le. Irons. Sim, sim. Irons. 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 Obrigado.